Agora é pra valer o fim do foro privilegiado, treme Brasília e tira o poder das mãos de ministros do Supremo Tribunal Federal. O poder que manipulava a decisão de parlamentares agora está prestes a romper das mãos dos ministros do Supremo e as ações dentro do Congresso podem mudar os rumos do Brasil. Eu conto pra você tudo isso agora aqui no nosso canal. Uma obstrução da oposição visa o fim do foro privilegiado e o controle sobre pautas de costumes. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Jordi, comanda o movimento de obstrução iniciado pelo PL e pelo Novo contra o que os parlamentares consideram ser usurpação de competências do Legislativo por parte do Judiciário. Ele falou com exclusividade a Gazeta do Povo e disse o movimento é contra o Supremo Tribunal Federal conduzir discussões sobre temas como drogas e aborto. Para atingir seu objetivo, Jordi afirmou que uma das estratégias da obstrução a partir de agora será tentar acabar com o foro privilegiado dos parlamentares. O argumento é que se não forem mais julgados no Supremo por causa do foro, eles poderiam tomar medidas mais enérgicas contra os ministros sem medo de sofrer retaliações posteriores. Bom, abre um parênteses aqui, nenhum homem de caráter decente ficaria com medo de retaliações do Supremo, não é? Quem não deve, não teme. E ainda que injustamente julgados ou condenados, saberiam que a justiça maior sempre vem de Deus. Uma proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado foi aprovada no Senado e está na Câmara desde 2017. Os opositores agora querem retirar a PEC 333-17 da gaveta para aumentar a possibilidade de que ministros do Supremo sofram impeachment. Jordi também explica na entrevista que deu ao Gazeta do Povo que a obstrução iniciada como uma reação à derrubada do marco temporal pelo STF não pretende apenas impedir o avanço de pautas importantes para o governo e que precisam do aval do Congresso. Mais do que isso, os congressistas oposicionistas querem marcar oposição e dizer que o Legislativo, querem marcar essa reação para dizer que o Legislativo é quem deve tratar destas matérias da chamada pauta de costumes, temas importantes para a ala mais conservadora do Congresso. O movimento avançou nesta última quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou mais uma PEC que tenta frear a atuação do Supremo. A proposta do líder do Podemos, o senador Oriovisto Guimarães, limitou as decisões monocráticas da Corte. Ela estabelece que após a aprovação de pedidos cautelares em defesa da constitucionalidade, o julgamento de mérito deve ocorrer em até quatro meses. E aí foi questionado, a matéria ainda precisa ser aprovada pelo plenário do Senado. Mas a entrevista completa de Carlos Jordi questiona qual seria a pauta real da obstrução. E ele respondeu que, na verdade, o que estão buscando com essa obstrução é o reequilíbrio entre os poderes. A pauta é essa. Não é somente as consequências desse desequilíbrio que estão nos levando a fazer a obstrução. A consequência é o quê? Eles terem invadido, usurpado as competências do Legislativo, querendo legislar sobre drogas, aborto, a volta do imposto sindical, o marco temporal. O que ocasionou isso é a usurpação de competências, esse abuso de querer legislar no lugar do Legislativo. Então, o Carlos Jordi afirma, nós queremos o reequilíbrio. E esse reequilíbrio vai vir através de sinalizações do Congresso Nacional de que essas pautas devem ser aprovadas por nós. Carlos Jordi também foi questionado quais seriam as principais pautas defendidas pela oposição hoje. E entrou nas pautas o Estatuto do Nascituro, a aprovação da PEC de Rodrigo Pacheco, que criminaliza o porte de qualquer tipo de drogas, o marco temporal que o STF disse que vai declarar a inconstitucionalidade. E ele afirma que querem avançar nesse sentido. E mais do que isso, o fim do foro, o foro que faz com que muitas vezes nós fiquemos reféns do STF, porque eles nos julgam e muito deputado e senador fica com medo de ser julgado e acaba não querendo enfrentar e colocar rédeas na situação. Ou seja, isso é covarda, né gente? Dizer que nós que temos essas prerrogativas, porque tem medo desse julgamento. Essa é uma pauta prioritária e é uma pauta de que a população pede muito. Essas são as pautas-chave para a gente pensar em recuar na obstrução. O fim do foro privilegiado automaticamente já vai jogar o verdadeiro corrupto nas mãos da justiça comum. Então isso já é um avanço para o Brasil grandioso. Mas o fato disso estar muitas vezes na mente de um parlamentar é o que nos deixa preocupados, deles não fazerem o que é necessário fazer, o que são pagos para fazer, o que foram eleitos para fazer, porque simplesmente tem medo de chegar numa condenação no Supremo Tribunal Federal. É fato que quem teme é porque deve. E se você não teme e mesmo assim é condenado, você sabe que existe uma justiça maior e que os verdadeiros culpados pagarão por seus crimes. Então, Brasil, é tempo de uma limpeza no caráter dos parlamentares. É tempo de nós lutarmos, sim, pelo fim do foro privilegiado, não para que eles não sejam julgados pelo STF, mas para que eles tenham o caráter de não cometerem crimes. Para saberem que se forem criminosos, se tornarem criminosos ou agirem como criminosos, serão punidos, independente de serem parlamentares ou não, por serem cidadãos como qualquer um outro. É preciso tirar a exclusividade de muitos ou melhor, de todos os parlamentares para que eles entendam. Eles têm uma procuração do povo para representar o povo. Então, que tenham coragem de cumprir o seu papel e o seu trabalho. Estão recebendo, então cumpram. É engraçado receberem e não fazerem. Isso é algo que nos chama muita atenção. Mas o fato é que agora nós podemos comemorar, porque o fim do foro privilegiado vai ser retirado da gaveta mais uma vez e o Brasil todo vai ficar de pé para assistir essa votação, para assistir esta lei ser estabelecida no Brasil e acabar de vez com essa bagunça desse joga para lá, joga para cá, entre legislativo e judiciário, uma manobra, cada manobra absurda que vem acontecendo e nós brasileiros simplesmente de mãos atadas. Chega, basta que o Senhor seja com o Brasil, que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós e nos livre de toda essa sujeira.